Olá pessoal da Agência Besouro, tudo jóia? Eu sou Adriano Trindade Machado, eu sou de Belo Horizonte, mas atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou formado em Geografia pela UFMG, especialista em Comunicação, Mídias, Linguagem e Tecnologias. Sou formado também em Administração, com ênfase no terceiro setor, pela Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves. A Faculdade da UFMG foi o primeiro curso de terceiro setor no Brasil e sou mestre em Educação, Gestão e Desenvolvimento Local. Bom, então em relação a questões sobre educação social, sobre desenvolvimento, fomenta o terceiro setor, fomenta alternativas econômicas sustentáveis, eu sou muito experiente para falar. E também na própria gestão de organizações com finalidade social. Bom, eu aqui no Rio de Janeiro tenho uma vida muito legal, porque eu sei dividir muito bem meu tempo, o tempo que é para divertir, o tempo que é para trabalhar, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que prioriza muito o tempo em relação a isso, que todas as pessoas, independentemente do ramo de atividade econômica que ela exerça, ela tem que saber dedicar seu tempo para todos os âmbitos da sua vida, para ter uma boa qualidade de vida. Então, pensando nisso e no desafio proposto, né? Eu selecionei o desafio de João e Maria, né? Porque eu simpatizei, né? Foi tão singelo o nome de João e Maria, eu falei, ah, vai ser legal esse desafio. Porque eu acredito que João e Maria, apesar de estar começando um novo negócio, eles não precisam se matar de trabalhar para ter sucesso, não. Estou falando que se matar de trabalhar, não vou falar que eles não vão trabalhar durante o horário de serviço. Eles não vão precisar trabalhar no final de semana, não vão precisar trabalhar à noite, né? Porque a empresa está nascendo, o negócio está nascendo, então tudo vai ser em função da cultura organizacional que eles implantarem. Então, assim, eu vi a dificuldade, que foi a questão do João ter se acidentado. Eles não tinham uma estruturação sobre entregas. Sei que a cidade também não tem serviço de Uber Eats, Uber Flash, né? Também nem tem um serviço de motoboy e tal, nem mototáxi. Bom, então a primeira coisa que eu sugeriria para João e Maria, restringir a quantidade de produtos que eles têm para oferecer, né? Por exemplo, eles oferecem bolos, sobremesas e doces. Pelo meu conhecimento, muito simples em gastronomia, eu acho que bolos, bolos, né? E sobremesas são mais perecíveis. É lógico que alguns doces também são bem perecíveis, mas eu focaria naqueles que dão para ter um prazo de validade de uma semana, 10 dias, alguma coisa do tipo, porque eles ganhariam mais tempo entre o processo de produção e o processo de comercialização. Então, assim, pegando os primeiros produtos, eles montando uma estrutura melhor e tal, depois eles iriam para outros produtos. E, na verdade, eu acredito que focar em poucos produtos no início, até mesmo porque a mão de obra é limitada, é só a Maria que sabe as fórmulas, é só a Maria que sabe as receitas, pode personalizar um negócio, né? Como um doce específico do João e Maria e tal, e por aí vai. Então, olha só, para essa situação, eles trabalhariam com a venda sob demanda, né? Então, assim, eles não produziam pouco, mas vocês vão entender por causa dessa estratégia, né? Para eles conseguirem ter uma margem, que o que sobrasse para eles, que sobrasse de produtos fabricados, seria para fazer degustação, teasers, né? O que são teasers? São chamadas publicitárias de baixo custo, geralmente com resíduo do que foi produzido. Então, olha só, segunda e terça-feira, eu vou colar aqui, tá, gente? Porque eu fiz um roteiro, depois eu vou mandar para vocês. Eu vou botar na descrição do texto no YouTube. Então, segunda e terça-feira, Maria ficaria com atendimento porta a porta, com a amostra dos seus produtos fabricados na semana anterior. Ou seja, aqueles que sobraram na semana anterior, Maria, segunda e terça, ela iria captar novos clientes, fazendo amostra, degustação, tal, e o cadastro desses novos clientes. Tendo em vista que a cidade é de pequeno porte, pelo que eu entendi, né? Então, esse contato porta a porta é extremamente importante. Os novos clientes seriam captados por ela. E, além disso, ela, com esse contato, ela faria um cadastro dos clientes com o WhatsApp, assim, por menor que felicidade, o WhatsApp já está inserido em qualquer região do Brasil, né? Faria um cadastro dos clientes pelo WhatsApp. Os que fossem mais alheios à tecnologia, ela faria um cadastro para SMS ou para ligação telefônica mesmo. O que acontece? Vamos continuar aqui. Também faria no WhatsApp um grupo privado sobre a loja dela. Ou seja, para divulgar promoções da semana, ou peça até tal dia, ganha tantos por cento de desconto. Alguns jogos, algumas competições para estimular o consumo antecipado. Para que na quarta e na quinta, que são os dias que ela deixa para a produção, ela fica já com, assim, com tudo engatilhado. Então, olha só, deixa eu continuar aqui. João, apesar de estar com mobilidade reduzida, faria o ser velhante ao serviço de Maria, mas em casa, pelo telefone ou pelas redes sociais. Segundo e terço pela manhã, ele atenderia, o João, os clientes que já são cadastrados, fazendo aquele contato, call center mesmo. Por mais que a empresa seja pequena, pode ter um serviço de teletendimento estruturado. Ele atenderia já os clientes cadastrados. E na terça, na parte da tarde, conforme o que a Maria já tivesse finalizado e o que ele já tivesse finalizado, ele compraria os insumos. Até porque eu acredito que o capital dele seja baixo, então eles vão ter que ter o insumo já por conta da semana, com a pequena margem, que nem eu falei, é para sobrar para poder fazer degustação. Na quarta e na quinta, a Maria ficaria por conta da produção, em função dos pedidos que surgiram pelas formas de eles captarem clientes ou através das redes sociais. Quarta, olha só que legal, o João ficaria por conta do marketing de conteúdo. Ele vai criar um esboço de identidade visual, não precisa ser nada avançado não, pelo Canvas mesmo, aplicativo gráfico gratuito para celular. É lógico que isso no futuro, com o sucesso deles, eles podem contratar um designer, uma pessoa pensar melhor na identidade visual, ou um reposicionamento. Muitas vezes até o simples funciona mesmo. Muitas pessoas, eu conheço muitas marcas que surgiram, não estou te desabonando no designer, essas pessoas que são especialistas em comunicação, mas muitas identidades visuais surgiram, mas vamos pegar aí. A identidade da Coca-Cola, há quantos anos existe? Como que foi planejado? Tinha lá um especialista em marketing, alguma coisa do tipo? Bom, deixa eu continuar aqui. Gente, eu criei um negócio muito legal. O João criaria um perfil nas redes sociais de maior aderência, no Facebook e no Instagram, colocando as fotos da produção, as fotos dos produtos, aquilo que estimulasse bastante o consumo, até mesmo depoimentos de clientes e tal. E aí, em função da demanda, o João procuraria na cidade, para concentrar as entregas na sexta-feira, otimizando a rota para ter menos quilômetros. Bom, se ele não conseguir um motociclista, porque é uma cidade de pequeno porte, eu sou geógrafo, gente, já rodei o Brasil inteiro. O Brasil inteiro não, estou exagerando na minha posição. Mas toda cidade pequena tem um motorista de praça. Aquele motorista que fica na praça, que faz viagem para a capital e tal. Então, eu faria um acordo com esse motorista de praça, ou um motociclista que seria mais barato, se estiver na cidade, para fazer as entregas seguindo aquela rota, e pagaria para ele. Esse preço, ele vai ser compartilhado com uma pessoa que fez a encomenda, claro. João e Maria não vão despender nada por isso. Eles podem reduzir esse custo, fazendo uma rota mais eficiente. Além disso, caso o cliente não optasse em fazer essa entrega, João e Maria poderiam criar um ponto de venda, em um lugar de grande circulação na cidade. Ponto de venda não, desculpa. Um ponto de entrega em um lugar de grande circulação na cidade, que o motorista de praça, ou o motociclista, entregaria nesse ponto. Sem problema algum. E outra coisa, gente. Eu prezo muito na qualidade de vida. Eu já pensei nisso. Como João e Maria, eles têm lá, eu não sei, não falou no perfil deles, se eles estão casados, se eles têm filhos. Então, assim, eles têm a vida particular deles para cuidar. Então, no final de semana, eles não teriam trabalho. Durante o dia também, durante a semana, eles teriam uma rotina, sei lá, até sete horas da noite, para poder cuidar da vida particular. Então, no final de semana, teriam uma conta comercial do WhatsApp. Depois, com o futuro, um chatbot, uma coisa de inteligência artificial. coisa simples. Hoje em dia, a automação no WhatsApp é muito simples. Então, no final de semana, ficariam as mensagens para o WhatsApp falando que segunda-feira entraremos em contato. Por que eu estou colocando todas essas questões? Porque a qualidade de vida é extremamente importante. A qualidade de vida e a ergologia do trabalho refletem no sucesso. Maria vai fazer os doces. Não mais que, gente, doce é uma questão emocional. A culinária é uma coisa humana. Então, se uma pessoa está feliz cozinhando, automaticamente o produto vai ser melhor. Então, gente, eu acho que é isso. Deu para entender. Obrigadão, Adriano.